Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. No dia que ele foi com o Lucas, não, no dia que ele foi com o Guaraná. É, isso mesmo, isso mesmo, eu lembro o que eu falei, eu tava com o Igor lá, o Igor também participou, a gente conversou sobre isso. A manhã vai pro Uruguai, pá. Eu até falei, cara, eu não... Mano, e saiu rápido, hein? É, saiu rápido, saiu rápido. Foi gravado em abril, se não me engano. Mas, não, mano. Era em junho, junho. Mais pra frente, exato. E saiu agora em dezembro. Muito rápido isso, mano. Achei rápido também, já. É, mas é que também tem uma facilidade da coisa, assim... É... Não, não tem, mano. Não tem, mano. Não tem facilidade. Quarenta e sete câmeras, eu sei, mas é gravado em um dia, entendeu o que eu quero dizer? É gravado em um dia, imagina-se um reality de trinta dias. Ah, sim. É que eu quero dizer. Entendi. São quarenta câmeras... Mas o que eu quero dizer é tipo assim, foi feito rápido, mas não tá aparente que foi feito rápido, tipo... Não, não é, 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 as pressas. Não, zero, é muito bem feito. É qualidade, Amazon, né, cara, é um bagulho mundial. Tom é muito gênia, né, velho? É, é. o tempo inteiro esse projeto se eu não me engano eu assisti o do México assistiu do Japão assistiu na Austrália eu preciso contar uma parada que aconteceu lá em off meu irmão conta que o Brasil precisa saber tava eu Thiago Clarice Falcão lá no hotel já conversando porque ficou quarentenado lá depois depois é depois de ter feito calma eu não lembro se a gente já tinha feito o game porque que foram várias diárias de gravação porque a gente gravou os depoimentos numa diária a gente gravou a intro do programa a hora que a gente entra até a parada aquela entrada com a mala e tal em um dia e o game foi no outro que imagina para aquela gravação ali já é um pouco cansativo tá ligado aí a gente faz o game no mesmo dia a gente já entra com a cabeça meio então eles deixaram para fazer o game rolando é um dia só para hoje é só para isso acordei hoje eu tenho que jogar essa porra é foi foda moleque foi tenso tá ligado e enfim aí no momento de tensão maior que acendeu a luz verde o filho da puta me jogam vocês preferem a pepem ou a neném me fudeu para caralho primeiro eu achei só que ele não mano mas ele não chega ele pensou fazendo graça é não o Igor ele é inteligente para caralho ele pensou muito ele tem frases pô ele chegou pertinho de mim você sabia que a Globeleza é crente só que ele não chega fazer ele admitir eu não sei fazer esse carcel ele tá te perguntando na moral só que com aquela voz do demônio é a vozinha dele ele é aquilo ele é aquele que ele fala a história a história é a gente tava no hotel Clarice Falcão Tiago Ventura eu é o moleque do Barbixas que tava no Daniel trabalha ele trabalhou no roteiro é o nascimento Daniel a gente tava assim moleque trocando uma ideia aí peço perdão se tinha alguém junto que eu não lembro agora todos que estavam mas a gente tava ali resenhando tá ligado já era duas da manhã três da manhã sei lá do nada o Tiago Ventura dá-lhe um socão na mesa assim ó rapaziada e todo mundo se concentra em mim a gente tava ouvindo um somzinho no Spotify para um paramos que que houve irmão ele o Tom Cavalcante está botando uma peruca agora aí a gente olhou para o para varanda assim onde era o a o quarto que ele tava e aí da janela eu vi moleque ele botando assim eu falei caralho que isso três da manhã viado que correto ele jogou uma peruquinha aí ficou todo mundo naquela expectativa ele saiu na varanda com laser vermelho começou a cantar carne e unha alma gêmea bate coração sozinho mas assim coisa boa moleque a gente tava assim não para vocês para gente a ele cantou para vocês ah tá não foi sozinho não é não foi tão sozinha nada eu quero cantar o hino é o Brasil que fica o Cavalcante você fica virou a outra ligada do que você tá falando porque às vezes a galera vai entrando agora fica meio perdido tipo é do que que tá falando tô com o Cavalcante no Uruguai é eu fui gravar o LL que é um programa que tá no Amazon Prime vídeo você vai lá e assista essa merda que tá muito engraçado 10 comediante tentando não rir por 6 horas é um reality tem 47 câmeras captando cada detalhe do da expressão facial de cada comediante então é um bagulho que se der uma risadinha aqui ó de cantinho de boca já se fode e aí tem ganhar cartão vermelho se ria primeiro quer dizer amarelo se ria a primeira vez e vermelho se ria a segunda e é eliminado a gente tava gravando isso no Uruguai a por que no Uruguai todo mundo me pergunta por causa acho que eu acho que eu não tenho certeza mas eu acho que foi por causa do Covid mesmo que ela tava mais barato de controle que não é só por isso eu acho que é o estúdio bala lá é mais barato mas era um centro de convenções tipo mas as coisas são mais barato se liga a gente queria um dia não pode pá a gente tem um projeto em mente que precisa de umas paradas específicas onde tem essas paradas é na Argentina a gente teria que viajar para lá se para isso é pode ser e também tinham muitos Uruguaios trabalhando na equipe também então deve ser isso pode ser que tem a ver tipo de fazer para ser que mano o cara não ia fazer uma parada de tipo porque se eu fui por Uruguai ficar mais cara nem fudendo ficou mais caro né tá ligado não fica mais cara isso é essa história do Tom Cavalcante foi no hotel né porque a gente ficou não até um puta hotel moleque chãozinho do banheiro esquentava tinha aquecedor pro chão do barralho eu falei cara nunca vi isso na minha vida moleque sair do banho quentinho mete o pézinho no chão cara de chão quentinho viado nunca aconteceu isso na minha vida eu sou grande prêmio pra você não é de falar isso para mim eu nem recebi cachê o prêmio assim o prêmio é o chão banheirinho um chãozinho quente você vai desfrutar de algo que você nunca vai ter moleque muito foda o hotel lá porra absurdo espero que você tenha gostado se gostou deixe seu like se inscreve no canal se inscreve não pode pá também e é isso deixa bastante like aqui no vídeo para o YouTube entender que o canal ainda tá tá daquele jeitão aí forte abraço é nós tamo junto mesmo